A nossa equipe de reportagem, andando pelas ruas de Rolim de Moura, acabamos de chegar aqui no bairro Cidade Alta, próximo ao bairro Jardim dos Lagos, onde está um fogo em alta proporção. O Júnior está mostrando a situação agora, nesse momento, onde o fogo está cada vez maior e atingindo aqui essa propriedade, próximo a algumas casas aqui no bairro Cidade Alta. E a população aqui está com medo. Conversei com um morador aqui e ele falou o seguinte, todo ano acontece essa mesma coisa. E agora, é criminoso esse incêndio? A gente sabe que não pode mais fazer queimada, principalmente em área urbana, como aqui no bairro Cidade Alta. A nossa equipe de reportagem teve que se afastar um pouco aqui para não colocar ninguém em risco, mas que o fogo está preocupando os moradores aqui do bairro Cidade Alta. Com imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.